Olá minha gente, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês um lanchinho super nutritivo e fácil, ele não leva lactose em nenhum mundo. Vamos lá? Nós vamos precisar de polvilho azedo, sal e tempero da sua preferência, eu utilizei um pouco de orêgano, água e uma colher de azeite. Você vai juntar o polvilho em um recipiente, coloca tempero e uma colher de azeite. Só ir mexendo e colocando a água até chegar no ponto desejado, que eu vou mostrar para vocês já já. Esse lanchinho é o polvilho, não é o polvilho assado. Aqui na nossa região a gente chama de voador. Como é que você conhece aí o polvilho, como é chamado na sua região? Então aqui ó gente, nós mexemos bem. Quando ele fica nessa consistência aqui, só a gente transferir para uma assadeira untada e levar para o forno a 120 graus até ele ficar douradinho, aquela crocância deliciosa. Gente, nosso polvilho saiu do forno. Olha que belezura. Super crocante. Agora é só deliciar esse lanche maravilhoso. Tchau.